E o Mogi Basquete, hein? A noite lá em Limeira não foi boa, não. Sextas! Muitas delas! Com a torcida empurrando, Limeira deu show! Chegou a abrir 13 pontos de vantagem. Parada pro intervalo. Limeira 33, Mogi das Cruzes 24. E na volta, adivinha? O mesmo cenário. Controle total da equipe da casa. Pra desespero de Paco. Enquanto o Xamel não se entendia com a bola, Jackson brilhava com cestas de 3 pontos. Assim como o Nezinho. Só que aí, no último quarto, o Xamel resolveu acordar. E a diferença que era de 10, ficou em apenas 1 ponto. O que deixou os segundos em apenas 1 ponto. O que deixou os segundos finais dramáticos. As faltas técnicas favoreceram o Limeira. Que conseguiu fechar o jogo mais tranquilo. 78 pro time da casa, 73 pra Mogi das Cruzes. Limeira é um time forte, jogando em casa. Tem que diminuir os altos e baixos. Eu acho que isso aí só pega a longo prazo. Vamos virar a página, né? Amanhã tem Mogi e Franca no Hulgão, às 7 da noite. Os ingressos já estão à venda lá no Ginásio Municipal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.